Olha só pessoal Tá fechado As donas já iam acordar eles Então hoje perderam a hora Bom Vocês sabem quem é esse né Vocês já sabem né pessoal O Gabriel me fez Refletir sobre a vida Ó Garrafona dele de Três litros de água Moleque toma Uns veneno que fala né Tô brincando Não toma nada não Só toma água Mas tá fazendo academia Nascer do sol bebê Galera O dia começando bonito Bom Mais um dia E hoje começou um dia com o pé direito Como eu tinha falado pra vocês Agora é um foco diferente aí Pra Atingir alguns resultados O Gabriel que já me conhece Já tá dando risada Ui Se daí não vai durar uma semana Não vai durar sim Vai durar sim Vai durar pra caramba agora E outro ponto né A questão lá da Pessoal do Emagrecentro Que a gente vai começar um projeto Bem legal lá também Eles orientaram Que Até o Porque são quatro ciclos né Até o terceiro Até começar o terceiro Que vai aí uns dois meses Eles falaram que não precisaria fazer Atividade física De modo Intenso Sabe Uma caminhada Uma bicicleta Algo tranquilo Nossa Super viável Porque é atividade física Ajuda em tudo Na vida né Agora é moda intenso Tipo Academia Forte Pedalada Forte Enfim Corrida Corrida com bastante Potência Sai correndo por aí Eu avisava assim Que pra mim Não fazer isso Por enquanto Porque na alimentação Vai ser tirado Alguns itens Assim Pro corpo Ir se adaptando Então nesse primeiro momento Eles pedem que a alimentação Seja referência Mas ainda assim Hoje ou amanhã Eu vou ir lá Pra gente começar Sábado Foi só uma apresentação Mesmo a gente não começou Mas eu já tô começando Por um outro lado Também aqui Fazer as coisas dar certo Isso aí Isso aí É isso aí Isso aí ou não É isso aí Você falou Tá falado É pegar firme Agora no foco Tem que ter uma ativação Começar Isso aí O primeiro passo Foi estar sendo dado E cara Sinceramente Olha só Poderia estar na minha cama Confortável Porque eu acordei Cinco horas da manhã Agora é seis Eu fiquei uma hora Refletindo sobre Eu fiquei uma hora lá Deitado Refletindo sobre Eu falei Meu A vida velho Você tá perdendo a oportunidade De ver os pássaros cantar É sério Entendeu Entendeu Vamos viver pô Essa fita aí Vamos ver O que vai virar isso aí Vamos ver O que vai ser disso tudo Né bicho Tenho certeza Que No começo Vai ser um pouco desafiador Vai ter dias Que você vai pular Vai perder Normal O morro O morro da cidade Nossa cidade Tem até um morro Bem legal É isso aí gente Bora pegar firme Na academia Essas coisas assim Eu não vou filmar Com certeza Porque Ficar expondo As outras pessoas É chato Né Não faço isso Eu tenho muita cautela Quanto é isso também De ficar filmando As pessoas Mas Vocês vão ver Que logo logo Nós já estamos de volta Até umas seis e meia Quanto tempo Seis horas Seis e quinze Cinquenta minutos Uma hora O Gabriel é meu personal trainer Passar um treino Ele é meu guru É coach É meu coach motivacional Tá ligado Tem que começar de baixo Tem que começar de baixo Mas pra frente Você vai estar com os coach bons Por enquanto é eu Já estou com o meu melhor coach Já Mais motivacional Aqui E é isso aí Gabriel O que você me deseja Cara Muita força de vontade Fecha a boca O Caião já emagreceu Várias vezes Chega no momento Ele volta a comer Tudo arregaçado E acaba aqui Se perdendo de novo Então são ciclos Quem sabe agora Esse vai ser definitivo Esse novo ciclo Fica definitivo É isso aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver E é isso aí gente Com esse amanhecer lindo Maravilhoso A gente inicia mais um dia Depois eu quero ver a cara Do vovô Anésio Chegando sete horas lá Que aquilo é Falar assim Meu Deus O que está acontecendo Ei vovô Anésio Bora lá pessoal Daqui a pouco A gente está de volta Quebrados E aí Como é que é a história Conta antes Até o morro e voltar agora Até o morro e voltar Você está nesse pique todo Acho que não tem mais tempo Agora né Nossa Empresário Trabalhar né Rapaz Tá bom Tá bom Tá ótimo Eu fiquei só no aeróbico Hoje hein gente Trava sua carinha aí Grava sua carinha É bom gravar Ficar por trás das câmeras Tá acabado hein Bichão Tá acabado Tá acabado Tá acabado Acha fi Aqui é disposição total 50 minutos Correndo sem parar Grava sua carinha então Tô forte Firme e forte Meu garoto Tô firme e forte A cara de quem A cara de quem é Marou de errado Oi Pior que eu tava gravando tudo errado Tava pegando Do seu pescoço pra baixo Andando ainda Gente Esse é o primeiro dia Gabriel aqui Meu guru Rapaz Foi muito bom Meu coach Foi muito bom Nossa Tô acabado Tô quebradão Mas tá bom Vai dar certo Agora é só ir aos pouquinhos Que tudo se ajeita Vamos chegar lá na vó Vamos fazer uma surpresa pra eles Bom dia vovó e vovô do Brasil